Então, no vídeo de hoje, eu resolvi aqui... Calma, eu tenho que arrumar minha sobrancelha porque me dá agonia. Eu decidi gravar pra vocês, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Na verdade, não é tanta coisa assim, mas as coisas que eu preciso fazer são grandes. E eu não tenho tempo. Esse vídeo vai ser mais descontraído, porque eu realmente vou mostrar tudo que eu vou fazer e eu quero que vocês vejam que nenhuma rotina é perfeita. Hoje eu acordei 5h30 da manhã e eu estou caindo de sono, eu tive que fazer um copão de café. Tá aqui, ó. Gente, café é tão bom, né? Tá, esse aqui é meu joelho, tá? Então, eu tava trabalhando aqui no meu computador e, tipo, eu passo a manhã inteira no computador por causa que as minhas aulas ainda estão online, né? Aí eu tava simplesmente assim... Juro pra vocês, mano. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Tomar café. É isso. Estou esperando aqui um vídeo enviar pro computador. Eu preciso editar um vídeo que sai amanhã no canal. E, assim, eu tenho coisa da faculdade pra fazer. Pra quem não sabe, eu faço publicidade de propaganda, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o meu dia. Amanhã eu pretendo acordar às 5h30 da manhã de novo. Vou gravar pra vocês já em sequência. Ó, eu vou editar o vídeo aqui agora. Eu preciso postar ele amanhã. Hoje é segunda-feira, agora são 5h. Eu tenho que fazer isso logo. Gente, pera aí que eu fico muito estranha de óculos, sério. Lembrando que eu não uso óculos, tá? Esse aqui não é de grau. É só pra quando eu vou usar no computador. Mas, enfim, agora são 7h30. Eu não terminei de editar o vídeo ainda, mas eu já fiz boa parte. E agora eu vou fazer um trabalho da faculdade. Eu tenho que pesquisar sobre Havaianas. Opa. Então, eu tenho que pesquisar sobre Havaianas, que é o nosso trabalho de pesquisa de mercado. E nós fomos em 6 pessoas. A gente vai pesquisar sobre Havaianas e vamos pesquisar sobre Uber. Já fizemos aqui a nossa parte. Obrigada a Deus. Uma coisa a menos na minha vida. Agora, eu vou pegar aqui o meu planner e esse caderninho aqui do Gravitando também, pra marcar o que eu já fiz e o que eu não fiz. Eu quero começar a terminar as coisas mais cedo, porque eu quero dormir 9h30, pra eu conseguir acordar 5h30 tranquilamente, né? Porque eu tenho muito sono. E aí eu acordo que nem um zumbi quando eu durmo tarde. Ontem eu fui dormir umas 10h30, aí hoje eu acordei 5h30, tipo, morrendo. Então, eu preciso dormir mais cedo. Só que aí eu preciso terminar as coisas mais cedo. Terminei, graças ao bom Jesus. Na verdade, só tem algumas coisinhas que aí eu vou arrumar amanhã cedo, já salvar o vídeo e enviar pro YouTube, que sai amanhã. Que no caso pra você já vai ter saído. Mas enfim. Agora são 8h e eu vou descansar um pouco, depois eu vou jantar. Vou aqui, ó, deitar. Bom dia. Agora são 9h00 pra 6h00, tô acordada desde as 5h30. Eu preciso ir no banheiro, jogar água no meu rosto. Senão eu não vou acordar nunca. Agora eu vou preencher. Esse dia eu preenchi o caderninho antes de ir no banheiro, e assim, eu não recomendo, porque eu preciso ir no banheiro antes. Pra eu conseguir realmente acordar. Porque, nossa, quando eu faço as coisas antes de lavar o rosto, parece que eu ainda estou dormindo. Que a minha cara ainda está grudenta, sabe? Então, beber água também antes de ir, mas isso tudo bem, porque beber água é maravilhoso na hora que acorda. E eu fico pensando, tipo, como que algumas pessoas conseguem acordar e não lavar o rosto? Segue o dia sem lavar o rosto, sem jogar uma água, sem fazer skincare. Eu realmente não consigo, é impossível pra mim. Gente, eu ia tomar banho agora cedo e lavar o cabelo, né? Só que tá tão frio, mas tão frio, que não vai ter como. Agora eu estou aqui fazendo a minha skincare, passando creme. E a minha skincare, passando creme. Peguei esse aqui tive Café da manhã Agora eu vou começar A ler as coisas Nossa senhora Eu me acho muito estranho em jogo Mas enfim, eu tenho que usar Porque senão eu fico com o olho cansado, sabe? Porque eu fico o dia inteiro no computador Eu vou tomar café da manhã Enquanto eu leio as notícias do dia no DNews E também vou ler o TMP E aí eu vou fazer isso até eu terminar de tomar o café da manhã Aqui está o DNews de hoje, ó Aí tem as notícias, tudo certinho Vou ler tudo aqui agora Opa, temos um iPhone aqui Ah tá Dizia que era um iPhone novo Gente, agora são 7h07 Tenho que ver o que eu irei fazer hoje Aqui no meu planner E também aqui no caderninho Os dois são da loja Gravitando Então vamos lá Aqui eu copio tudo que eu tenho que fazer Realmente, né? Todas as milhões de coisas É muita coisa Eu sou uma pessoa que precisa anotar Se eu não anoto, eu não lembro Nossa, eu nem vi que já são 7h10 Minha aula já vai começar Infelizmente é estatística Enfim, já estou entrando A telinha degravetando Eu apaguei a vela Sério? Foi sem querer Esse professor sempre... Estou usando esse caderno Estou usando esse caderno Estudy Shugol E vou abrir aqui a parte de estatística Nossa senhora, esse professor passa muita coisa Sério, olha isso Eu estou simplesmente amando usar esse caderno menor Para fazer anotações durante as aulas Porque facilita demais E aí também não tem que ficar carregando um caderno gigante Que normalmente é o tamanho normal de universitário Então eu gostei bastante daquele menor Gente, eu resolvi fazer os exercícios Aqui no GoodNotes No aplicativo do iPad Mudei o título porque eu estava achando feio Deixa eu até fazer um negócio aqui Calma Pronto É, aí eu estou recortando aqui E colocando aqui, sabe? Esse aqui é da postula do professor Aí eu só faço a resolução embaixo Fica bem mais fácil Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade De prestar muita atenção em matérias que eu não gosto Então para conseguir Eu tento sempre copiar o que o professor está falando Porque assim eu não vou ficar fazendo outra coisa, sabe? Eu vou estar realmente dentro do que o professor está falando Mas nem sempre dá certo, né? Mas é o que eu tento em todas as aulas Que eu gosto e que eu não gosto também Eu vou falar disso agora, tá? Que matéria chata Acabou a aula de estatística Eu vou abrir a janela Pronto Agora a minha próxima aula Começa às 9h10 Agora são 8h40 Acabou de chegar esse estojo que eu comprei Vou mostrar para vocês, ó Comprei pela internet, né? Aí Eu não sei Eu vou levar ele para... Não sei Tipo, eu não gosto de levar o mesmo estojo o tempo inteiro para a faculdade Eu gosto intercalando Então esse aqui eu achei ele muito bom Mas por enquanto eu vou deixar ele na minha mesa Eu não sei se eu coloco as minhas nude liners Ou se eu coloco as minhas canetas De escrever mesmo Ponta fina Estou na dúvida E gente, apareci Agora são 2h40 Acabei de sair do banho Vou pentear meu cabelo Fazer aqui as minhas coisas pós banho E depois eu irei fazer as minhas unhas Que eu acho que não está focando Calma Preciso fazer Então eu vou pentear aqui meu cabelo Passar protetor solar Gente, por incrível que pareça Eu não estou com sono Mesmo tendo acordado 5h30 Então eu vou fazer aqui o resto da minha skincare Porque mais tarde eu quero gravar um vídeo por TikTok Na verdade mais de um E aí eu quero terminar as coisas aqui logo E também vou secar o meu cabelo Nossa, olha o tanto que a minha pele fica vermelha Quando eu passo o creme É, eu vou secar o meu cabelo Porque ele demora muito Para secar E eu preciso dele seco Quando eu for gravar o vídeo E não vai dar tempo Então hoje eu vou secar Não gosto muito de secar Porque faz mal, né? Principalmente para cabelo loiro Toda vez que eu lavo meu cabelo Eu passo protetor térmico Mesmo se eu não for secar com secador Então hoje eu vou usar esse aqui, ó Da Lola Eu gosto muito dessa marca Gente, não sequei tudo por motivos de preguiça e calor Meu cabelo é muito grande Eu tenho muito cabelo Então demora demais Aí eu sequei um pouco Aí eu vou fazer a minha unha E se não tiver secado nada Aí eu seco de novo Tipo o resto, entenderam? Irei passar hoje na minha unha Roxo Eu estava com esse esmalte Eu gostei muito dele Eu comprei ele Aí eu passei Eu gostei E vou passar de novo É isso Terminei, ó Esse roxo aqui Assim, não está perfeito Pois então Está chovendo muito Mas não ficou perfeito Porque eu fiz meio rápido Tem algumas imperfeições Se você olhar de perto Não sei se vai dar pra ver Mas está ótimo Ninguém vai ficar olhando a minha unha de perto Então é isso Agora eu vou tomar café da tarde Já são 4 horas Comer o meu pão Que deu meio errado Mas não tanto Hum Esse é o melhor lanche Que existe na vida Não posso falar de boca cheia Então Gente, eu estou numa preguiça De fazer o que eu tenho que fazer Preciso trabalhar, né? Porque a vida não Gira em torno apenas Da preguiça O que eu estou falando? Enfim Vou aqui arrumar o cenário Ligar a minha ring light Pra gravar Voltei, galerinha Já postei o vídeo Que eu gravei Eu estou até aqui com a roupa ainda A última que eu coloquei no vídeo É esse vestidinho muito lindo Da Shein Toda vez que eu vou gravar um vídeo Fica essa bagunça Ali também está meio bagunçado A bateria da câmera está acabando Então eu vou Deixar ela carregando E vou arrumar essa zona Na verdade Antes Eu vou colocar a música Ligar a minha neném Eu estou viciada nessa música aqui Que é tipo Antiga Mas eu amo ela Eu amo ela Não existe, né? Eu amo essa música Calma, vocês não vão conhecer pelo começo Tem que ser no refrão Sério, eu amo tanto Agora eu estou enrolando Sério Eu enrolo demais Pra fazer as coisas Graças ao bom Jesus Eu não tenho mais nada da faculdade Né? Pra fazer Porque Ele está no começo da faculdade Se os professores Vai ficar tacando trabalho É complicado, né? Na verdade Eu tenho um trabalho pra fazer Mas é pra semana que vem Não irei fazer hoje, óbvio Não esquece de deixar o seu like Tá bom? Muito obrigada E aqui está o bendito livro Que eu tenho que terminar Sério Eu já estou lendo esse livro Faz tanto tempo Que vocês não tem noção Mas assim Vale a pena, tá? Porque eu gosto de ler devagar Pra eu ir fazendo anotações Mas meu Deus, velho Estou nesse livro faz tanto tempo Pronto Tirei tudo Só deixei os meus carregadores ali Porque daqui a pouco Eu vou usar Mas nossa Prontinho E agora eu irei ler Esse livro Então eu vou pegar aqui Os marcatextos Que eu estou usando Para marcar nele Calma aí Estou usando Essas duas cores Estou fazendo anotações Com lapiseira Calma aí que eu vou focar Uma rosa Uma laranja E a minha lapiseira Vou aproveitar Pra colocar um lofi Assim Eu não sou tão fã de lofi Mas pra ler livro Pra fazer essas coisas assim Mais tranquilas Eu gosto Então eu vou colocar Pelo YouTube mesmo Porque eu quero Que fica passando a telinha Sabe Pronto Achei um aqui Vamos aqui Abrir Pronto gente Agora são oito horas Li um tanto bom Aqui do livro Então foi isso Espero muito Espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam aí no canal E também falem aí nos comentários O que vocês acharam Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau